uma polêmica hoje nas redes sociais o que que vocês acharam dessa notícia do Tami Miranda, filho da Gretchen né ele que nasceu mulher, mas se via como homem então é um transgênero transexual eu acho que até que eu posso estar falando bobagem que até eu tô confundindo agora, mas vocês sabem muito bem do que eu tô falando, né casou com uma mulher, teve um filho nasceu em março desse ano um menino e por causa disso, tá aí o Tami com a família por causa disso ele foi escolhido pela Natura pra estrelar a campanha de dia dos pais o neném, olha que bonitinho, gente o neném se chama Bento nossa, grande, né nasceu em março, abril, maio, junho três meses, olha que fofura que olho azul puxou o olho do pai né, aliás até muita gente pergunta, aí tá Andressa Ferreira também, né, a esposa do Tami e muita gente pergunta como é que foi geneticamente são duas mulheres como é que fizeram pra nascer um filho? eles usaram um óvulo e o Tami antes de passar pelo processo de transformação ele congelou óvulos congelou os óvulos dele e foram colocados na barriga da Andressa óvulos do Tami e dela só que depois eles decidiram que não queriam ter gêmeos então eles tiraram alguns óvulos e segundo eles próprios nem eles sabem qual foi o óvulo que ficou eu não sei se a Andressa tem uma ascendência né com o azinho aí do neném pra ter essa nossa essa bola de gude que esse neném tem né ou se de fato deu a sorte aí de ter sido óvulo do Tami né mas enfim gente a polêmica é essa ele foi escolhido pra celebrar a campanha do dia dos pais e inclusive ele fez um tweet uma publicação no Instagram na verdade que a gente tem aqui também foi um vídeo e nesse vídeo ele anunciou a campanha e aí e aí meus amigos começou o massacre nas redes sociais olha que gracinha gente ele com o neném com o Bento eu nem tinha visto esse vídeo ainda o Edu que te pegou ali das redes sociais e ele fala né basicamente que tá super feliz aí com esse convite né pra imagina só né imagina vocês pra uma pessoa que passou por uma transição toda como essa né que não é fácil que enfrentou todo o preconceito que ele enfrentou né de repente fazer parte de um momento tão importante como esse né de ter uma confirmação tão importante relevante como essa de fazer parte de uma campanha de dia dos pais né de fato é muito emocionante mesmo né as melhores lembranças tá tô aqui agora aqui no olá no instagram dele as melhores lembranças que meu filho vai ter de mim sem dúvida serão das coisas boas que a gente viver junto seja brincando sendo amigo educando é essa energia de presença de estar junto acompanhando e sendo companheiro que eu tenho e vou continuar tendo com ele ser pai é isso estar presente é o melhor presente natura é Brasil oficial meu pai presente e publi ele marca como uma publicidade então deixando claro aí que a natura pagou pra ele né o escolheu pra fazer essa campanha de dia dos pais e aí começou uma hashtag natura não tava lá nos training topics ao mesmo lado claro tem muita gente defendendo olha cada um na sua né o que importa é o amor aquela aquela velha história olha lá os dois juntos né ando comida tem gente que acha olha tudo bem também isso tudo bem não tem problema nenhum só que você querer que um homem que era mulher estrele uma campanha de dia dos pais é uma afronta tem gente que vê assim vamos lá minha gente deixa eu saber a opinião de vocês olha aí o teu baldo não tenho preconceito mas nada a ver com o propósito muita gente tá se colocando assim teu baldo muita gente tá se colocando assim pra mim não representa não Andréia Reis nada a ver eu acho legal a campanha esses seguidores do presidente estão passando dos limites se fosse um cara machista espancador estaria ótimo é um ponto a Cintia a empresa deve estar querendo mostrar que acolhe os diversos arranjos familiares Cintia e eu vou além viu Cintia eu penso até aqui Dete eu pensei até como você também eu não sei até que ponto vai o lado da empresa querer ser bacana inclusiva né ou também a certeza da empresa de querer marketing de querer que falem mal mas falem de mim e provocar essa polêmica isso é super possível também né isso é super possível também a Cintia teremos que nos acostumar com cenas como essa mas a sociedade ainda não está preparada bom ponto Cintia de fato as pessoas estão mudando muito né em um país com milhões de famílias possuem pai ausente quem é quem para dizer se combina ou não com o tema boa grande Exu vocês veem gente como nada é simples né ainda mais nesses assuntos tão novos para a gente não é simples é isso mesmo tem muito homem vagabundo que larga a mulher com o filho larga a criança não quer nem saber entendeu tem muito homem vagabundo que paga pensão e acha que está fazendo o que a responsabilidade dele ignorante né não vou nem dizer que é vagabundo é ignorante coitado cabecinha cabecinha então sem dúvida é outro ponto muito importante muito importante Oi é novo por aqui se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma novidade ah e não vai embora sem deixar o seu like para mim e compartilhar esse vídeo peço muito a sua ajuda só assim a nossa comunidade vai crescer te espero no próximo não vai embora não vai embora